Música 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 Eu vou por certo dessa voz Tanta alegria dá pra ser um som Eu vou por ser tão dança, amor Tanta alegria até nascer o sol Vem menina se deita Vem menina se deita Vem menina se deita na rede de carboa Vem menina se deita Vem menina se deita Vem menina se deita na rede de carboa Vem menina se deita na rede de carboa Vem carota bonita Mandando a fogueira Sua senhora levanta E o saco da poeira A voz famosa se encanta Meia alguém que se espanta Lá com o velho se planta Ao subir a ladeira Vem menina se deita na rede de carboa Vem menina se deita na rede de carboa Eu conheci a Morena, de quem eu me namorei O tempo foi pra fé, o tempo foi pra ser Ela nem antecebeu, a felice foi chegar A condom curuteu, o rio da sua roupa O que é? O que é? Vocês dois, vai Vamos, 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 vamos pegar os amantes Vamos lá, tem espaço pra amar Vamos Cadê meu amigo Jabá? Cadê o Jabá? Se o amor é tão bonito, fora de segredos Não tenha medo, tenha certeza Paixão, amar, peso e prazer Tudo é você Paixão, amar, peso e prazer Tudo é você Ai Vem cá dessa banda, não tô cantando A metida, mas eu não sei, você não percebeu Vem cá com a pauta, saca a luta No seu mundo sem a bunda, só falta Vamo e eu A noite é linda com você Mas ainda Vem lá na tempos que aproveitar Sem nada mais gostoso do que amar De magnífico De magnífico De magnífico De magnífico Que, ao magnífico Seoke Tá De ginabilícia De magnífico De magnífico Fale para ver de magnífico Vem cá particular Drape a Para que se crie, não tenha medo, como se crie Mas chamar para que, tudo é prazer, tudo é você Deixa eu amar pra que, prazer tudo é você A noite é linda com você, mas ainda Temos que aproveitar, e de calar, e de calar, e de calar E balança, e balança, e me ame, me canso, e te faço calma E balança, e balança, e me ame, me canso, e te faço calma Se o amor é tão da hora, meu amor, para que se crie, não tenha medo, venha ser Paixão, amar, querer, soube prazer, tudo é você Paixão, amar, querer, soube prazer, tudo é você A noite é linda com você, mas ainda Temos que aproveitar, e de calar, 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 e de calar Relance, balance, balance, me ame, que eu te faço acabar Relance, balance, me ame, me ame, me ame, me ame, me ame Então o seguinte, o Chita-rona, Pababô, Pabô, Pabô, Pabô